Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fala aí, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu, Manoel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre a Master League do E-Football 2025 porque a gente separou pra vocês, eu peguei aqui no Twitter do Matheus Gamer a gente separou uma sequência com todas as informações que até então já foram oficiais, confirmadas pela Konami durante esses 2, 3 anos aí de futebol relacionados à Master League, tá, galera? Porque tem muitas pessoas que estão estranhando essa ausência pra falar sobre o modo estamos falando que vai sair já no E-Football 2025, mas as pessoas não acreditam já tem gente até que nem acredita mais que vai sair algum dia por isso que nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo que já sabemos 100% oficial e confirmado relacionado à Master League, tá, cara? E são coisas que nós já falamos lá atrás, daqui uns 2 anos atrás e eu juntei tudo pra vocês em um vídeo só pra vocês saberem de fato o que a gente sabe de oficial relacionado à Master League. Então tudo você vai ver, tudo que você precisa saber sobre esse modo, tudo que temos até o exato momento, você vai ver nesse vídeo, tá, rapaziada? Então lembrando, desde o começo, clica no gostei aqui abaixo se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação do que temos pra trazer pra vocês relacionados aos próximos jogos de futebol que estão pra sair como o E-Football, estamos falando tudo sobre esse modo Master League EA FC 25, o UFL, o novo FIFA, tudo você vai acompanhar aqui no canal então não perde o tempo, se inscreve aqui se quiser garantir algum dos pets que eu falei pra vocês no começo do vídeo links na descrição e vamos que vamos, tá, rapaziada? Porque no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Master League no E-Football porque muitas pessoas estão estando desiludidas já com a chegada desse modo modo esse no qual inclusive já foi anunciado oficialmente por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra gente falar pra vocês é, pra nós falarmos pra vocês tudo o que temos oficial sobre a cerca da Master League tudo já foi dito pela Konami em algum momento nesses 2, 3 anos e nós reunimos tudo pra falar nesse vídeo então de fato tudo o que eu vou falar pra vocês já sabemos e tem coisas que nós já sabemos também que a Konami não falou mas só recapitulando aqui que eu já trouxe até recentemente que a Master League já está pronta inclusive, tá, rapaziada? e isso muitas pessoas já sabem porque eu já falei mas só recapitulando como o vídeo é sobre Master League a Master League já está pronta desde novembro do ano passado então já faz bastante tempo que ela já foi finalizada há muitos meses, ela não é nem sequer mexida dentro do jogo então ela já está pronta de fato para ser lançada oficialmente não sabemos realmente exatamente porque que a Konami ainda não lançou talvez deve estar fazendo pequenos ajustes e esperando pequenos feedbacks para poder estar lançando ela oficialmente, tá, galera? já que será um conteúdo paco já já eu vou trazer mais detalhes pra vocês e também sabemos que chegará na primeira ou na segunda DLC após o lançamento do eFootball 2025, tá, rapaziada? isso a gente sabe e isso foi o que saiu, o que sabemos, o que soubemos recentemente que eu já trouxe pra vocês aqui no canal agora coisas que eles já falaram lá atrás que eu já trouxe em algum determinado momento lá em 2021, lá em 2022 são coisas como essa que nós capturamos aqui com vocês alguns dos tweets que a Konami disponibilizou através das suas redes sociais do seu Twitter oficial e a primeira observação feita pelo Kimura lá atrás, tá, rapaziada? é que a Master League também pode ser jogada em dispositivos móveis muitas pessoas nem lembravam disso, tá, galera? muitas pessoas nem faziam ideia que isso poderia acontecer mas isso foi dito, pode ser que tenha mudança de planos já que tudo isso que foi feito apesar de, tudo isso que eu vou falar pra vocês apesar da própria Konami ter confirmado faz bastante tempo, né, cara? então pode ser que tenha, que mude alguma coisa mas tudo isso é oficial até então até eles comunicarem algo diferente foi o que eles já confirmaram lá atrás e o próprio Kimura falou que a Master League será rodada em dispositivos móveis, tá, galera? e se isso ocorrer o design do jogo precisará ser muito modificado para acomodar dispositivos móveis permitindo que seja jogado de qualquer local e como resultado não prevejo que seja idêntico é claro aos consoles isso é óbvio, tá, rapaziada? mas teria sim uma versão da Master League isso foi confirmado pelo próprio Kimura na época que ele era desenvolvedor da Konami, tá, galera? que eles já estavam trabalhando para a Master League também ser rodada nos dispositivos móveis eu falei pra vocês disso lá atrás só que nunca mais comentamos sobre esse assunto mas foi algo que foi dito oficialmente pela Konami, né, cara? e até então eles não desmentiram mais essa informação então a tendência é que talvez tenhamos sim a Master League rodada também nos mobiles vai ser bem legal, hein, cara? jogando a Master League no celular, já pensou? é claro que assim como os consoles para o celular também a tendência é que seja paga, tá, galera? que fique bem claro e é claro a Master League é algo esperado tanto tempo e o público do mobile é tão esmagadoradamente maior do que os consoles com certeza eles vão aproveitar essa oportunidade também para vender esse modo para os mobiles mas é claro não preciso nem falar pra vocês que vai ser uma versão isso é óbvio muito inferior aos dos consoles, tá, galera? mas só de termos uma Master League ali para o celular vai ser muito divertido, né, cara? e tá falando que a maior diferença são as especificações por exemplo PS5 e mobile tem gráficos completamente diferentes então eles precisam descobrir como poder combiná-los, tá, galera? afinal queremos que os jogadores tenham a mesma experiência de jogo mesmo estando dispositivos diferentes então é claro o PS5 vai oferecer muito mais possibilidades do que o mobile para poder ser jogado na Master League mas eles querem passar a mesma experiência a mesma atmosfera para ambos os jogadores que jogam em ambas as plataformas isso é muito bom também e falaram bom, e se eu comprar a Master League posso jogar este modo? ou haverá primeiro uma parte básica e novos elementos serão adicionados posteriormente? ou seja, ir lançando a Master League aos poucos e eles falaram que ainda estavam trabalhando nisso, tá, galera? mas planejamos oferecer um modo offline onde você poderá jogar o jogo inteiro depois de comprá-lo essa é a tendência dois anos isso daí foi falado se eu não me engano em 2022 eles ainda não tinham certeza mas creio que dois anos após isso ser dito dois anos quase três, né, cara? produzindo a Master League a tendência é que ela já venha completa, tá, galera? com que não seja liberados conteúdos picados, né? três anos produzindo a Master League não é pra menos, né, galera? a tendência é que ela já venha completa você já compre e claro que vai recebendo atualizações com o decorrer do tempo, né? já que será um jogo que continuará sendo um jogo contínuo o eFootball então, claro você vai comprar a Master League você já vai receber a Master League completa isso já é algo bacana, né, cara? depois de tanto tempo esperando e falaram que há muitas razões mas uma delas é de um novo motor que eles estavam pensando em colocar infelizmente não será agora que ele será incluído e falaram que começaram a trabalhar no motor para este jogo há cerca de dois anos porque era a altura em que a próxima geração estava a ser lançada e eles falaram e referiram sobre a Unreal, tá, galera? porque como vocês sabem o PES era produzido na Fox Engine desde 2014 e com a chegada do eFootball eles começaram a trabalhar na Unreal Engine então, é claro você sabe que isso como foi dito a mudança do motor gráfico atrasou todo o desenvolvimento do jogo e a chegada também desses outros modos como o Cryo, o Crossplay e principalmente a Master League tá, rapaziada? e falaram que os gráficos e os visuais são feitos usando a Unreal Engine e a parte do jogo usa o nosso próprio motor ou seja foi mesclada ali a Unreal Engine também com coisas sendo colocadas da Fox Engine também, tá, galera? juntos esses dois são chamados de novo motor e usando a Unreal Engine não apenas podemos melhorar os visuais mas agora podemos criar todas as plataformas usando o mesmo motor todas as plataformas celular que até então já tinha recebido a Unreal Engine antes do que os consoles e agora os consoles e também o PC, né, rapaziada? é claro eles mesclaram também com muitas coisas que foram produzidas na Fox Engine por isso que eles chamam desse novo motor, né, galera? e isso que foi dito pelo Kimura em uma entrevista ao ser perguntado muito sobre a Master League foi lá em 2022, tá, galera? então são coisas oficiais que estavam sendo trabalhadas na época e eu estou muito ansioso para saber como é que a Konami vai desenvolver ou se ainda faz parte dos planos dele desenvolver essa Master League para os dispositivos móveis vai ser sensacional se isso realmente vira tona, né, cara? então todos esses pontos, né, cara? eu achei interessante a gente relembrar principalmente agora que está chegando a Master League a gente relembra tudo isso que já foi dito pela Konami lá atrás, né, cara? para os produtores da Konami lá atrás então só podemos considerar até que eles até que eles venham e dizem o contrário, né, cara? podemos considerar coisas oficiais, né, rapaziada? que foram coisas ditas por pessoas lá de dentro então eu achei importante a gente relembrar todas essas novidades e essas melhorias que serão impostas na Master League exatamente pelo tempo, né, cara? pelo tempo que faz que isso tudo foi dito e do tempo que faz que isso tudo está sendo trabalhado e até hoje a gente não recebeu, né, cara? para vocês terem ideia muitas coisas que eu falei para vocês no vídeo de hoje nem eu mesmo lembrava, né, cara? então aparentemente é isso, tá, rapaziada? é isso que tivemos sendo dito até hoje relacionado à Master League tudo que eu falei para vocês nesse vídeo foi oficial porque foi dito pelo desenvolvedor da Konami em uma entrevista dada então o que temos de oficial 100% é isso, tá, galera? que será paga que a tendência é que chegue para os dispositivos mobiles e aparentemente isso, tá, galera? é claro outros conteúdos que foram observados dentro do jogo que já está pronto e tal isso também nós já sabemos isso também nós temos certeza e que chegará no Infotipo 2005 em algum momento ali de algumas atualizações isso também nós temos certeza, né, rapaziada? então basicamente tudo que nós falamos nesse vídeo até o momento até que eles venham a público e falarem que tiveram uma mudança de planos e que isso não faz parte mais dos planos é oficial, tá, galera? eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá, cara? muitas informações e relembramos muitas coisas também que já foram ditas no passado pela Konami que muitas pessoas nem lembravam nem eu, né, cara? então eu espero que vocês tenham curtido deixa o seu like se inscreve no canal até a próxima e falou!